Boi, peça a palavra. Com a palavra, o vereador Boi. Senhor presidente, novos colegas, vereadores e vereadoras, o público está nos ouvindo pela rádio, através da rádio difusora, em nome do Fabinho. E é muito importante que nós, brasileiros, tomamos conhecimento das coisas que vêm acontecendo no nosso país. Eu gostei da fala do doutor Ricardo Mello, porque ele, como uma pessoa qualificada nessa área, como médico, para poder orientar e as pessoas realmente procurar fazer o caminho correto, que é o que é? Prevenir. O que é fazer prevenção? Usar máscara, passar álcool em gel e daí por diante, não é verdade? E a gente que anda os quatro pontos da cidade, não é, pastor Boi, não sou eu, mas outros vereadores, você pega na periferia aí e você vai vendo que tem pessoas que não estão cuidando da própria saúde. Inclusive, essa semana eu estava andando ali para o São Carlos, morador do Verde, né? Santo Ipigena, Portal da Cachoeira. Depois passei lá na Antônio Romaioli, pastor. Realmente, o que o senhor falou é verdade, achei lá, pessoal também me falaram para mim, questionaram. Na verdade, eu peguei e liguei para o Zé Mário. E eles têm que tomar providência, porque começa a fazer as coisas e tem que terminar, não é largar no meio do caminho, não é verdade? Então, a gente fica entretecido porque a gente procura sempre fazer as coisas corretas, dar atenção para a nossa população. E, às vezes, nem sempre nós somos atendidos, não é verdade? Mas, sim, tem que atender a população, não é verdade? Porque nós somos representantes do nosso povo atataense, não é verdade? Meu amigo Zé, estive aí na tua secretaria, você é uma pessoa qualificada na área do trânsito. Ali na opção veículo, fizeram um requerimento para poder fazer a faixa em frente à garagem de automóveis que tem ali. Ali na rua, sei lá, em Duroc, número 9. Então, Zé, dá uma passadinha lá, orienta, vê o que pode ser feito, pelo menos dá uma atenção, porque o pessoal já ligou e fala que não tem material, não tem isso e aquilo, mas vai lá que vocês entram em um acordo e quem sabe ele dá um material para vocês poderem fazer aquela passagem de pedestre. Então, essa rua linda, será que não olha? Aquela rua que sai aqui embaixo e passa em frente ao fórum. Então, Zé, dá uma atençãozinha, vai lá pelo menos, procura, ver direitinho e chegar lá e ver não custa, não é verdade? Então, você, como secretário do trânsito, não custa você ir lá e ver o que pode ser feito e orientar para ver o que pode ser feito para poder dar uma segurança a mais naquela área ali. Porque ali, você sai da Avenida 14 de Março, da Doutora Oswaldo Escatena, e você vira direito ali, então ali é muito perigoso, porque tem muito movimento naquele pedacinho ali. Então, se você estiver me ouvindo, procura dar um pulinho lá e ver o que pode ser feito para eliminar esse problema antes que aconteça acidentes graves ali. Lixo em todo ao redor da nossa cidade, isso é uma vergonha, gente. A gente não gosta de falar, mas tem que falar. Então, você começa a andar aí nas periferias da nossa cidade, o que tem de lixo não tem condições. E o ser humano tem que ter um pouquinho de consciência também, não é verdade? Porque não é pegar e jogar e virar as costas, não é assim que funcionam as coisas. Para começar, nós temos que cuidar do meio ambiente nosso, não é verdade? Porque, Edu, você para, vocês falam, vocês, vereador, não fiscalizam nada. Nós fazemos a nossa parte. Agora, cadê a fiscalização da nossa cidade? Cadê a fiscalização da prefeitura, do prefeito? Cadê as pessoas qualificadas para poder fazer esse trabalho? Tem que dar condições para eles poderem fazer e atuar quem estão fazendo esse trabalho, não é verdade? Porque não adianta nós ficar questionando, questionando, e não tomar posição. Porque a população tem toda a razão, não é verdade? Então, eu tenho aquelas pessoas que cuidam direitinho, porque você paga os seus impostos, para quê? Para que tenha uma cidade limpa, correta, para que nós podemos viver bem, não só nós, mas nossos filhos, netos, e as novas gerações que vão vir pela frente aí. Estive, gente, passa ali na Rua Padre Claré. Então, você vai ver que eles assentaram as pedras ali em frente do Grupo Castelo. Rapaz, aquilo é tão perigo que você não tem noção. Então, fica aqui, alerta ao pessoal que trabalha nessa área, porque antigamente tinha uma pessoa qualificada que fazia todos os procedimentos de assentamento de pedra em nossa cidade, na prefeitura. Hoje, essa pessoa não existe mais. E hoje, eu passei na Prudente Moral, já vi o pessoal também mexendo com as pedras ali, coitado, eles fazem o que pode, mas eles não estão preparados para isso. Gente, tem que pegar alguém que possa fazer o trabalho correto, porque não adianta fazer e voltar novamente lá, não é verdade? Aí você pega da sequência ali na Fernando Costa, ali em frente à barbearia ali do Alegar, onde é o final do bar do Oeste Toledo. Ali as pedras estão voando, então, se o Zé Mário estiver me escutando, dá uma passadinha ao Zé Mário. E vê com carinho ali, que você vai ver que o negócio ali está bem complicado. Mesma coisa na parte do Caré aqui embaixo, que tinha um vazamento de água muito forte, eles foram lá a primeira vez, arrumaram, puseram asfalto, depois voltou a vazar novamente, eles foram lá, abriram novamente, e colocaram o asfalto. Mas só que colocaram o asfalto, dá uma passadinha para vocês verem lá. Então, é ruim de ficar questionando isso aí. Porque até parece que nós, vereadores, não fiscalizamos, nós fiscalizamos sim, nós fazemos a nossa parte sim. Então, a população tem que entender que o trabalho nosso é feito, não é verdade? Agora, cabe aos responsáveis, para a tua área, você está fazendo um trabalho qualificado naquilo que merece os teus cargos, não é verdade? Então, fica aqui um alerta, espera que o prefeito esteja nos escutando, que faça algo e faça a coisa a fazer corretamente, não é verdade? Então, a gente fica batendo, batendo a mesma tecla, e as coisas não andam, não funcionam, não é verdade? Então, eu gostaria que a população entendesse que a parte de nós, vereadores, os 15, fazemos a nossa parte. Na verdade, a vida é também muito crítica, porque nós queremos o bem da nossa cidade, não é verdade? Nós queremos uma cidade limpa, qualificada, que dê um exemplo, não é verdade? Porque hoje, Batatais, é uma instância turística, mas, na realidade, não está tendo mais turística que em Batatais. Não é verdade? Então, você começa, vai lá no portal da Cachoeira, você vai na Cachoeira de um alinhado, então, falta um pouquinho de dedicação, não é verdade? Espero que o meio ambiente faça um levantamento na nossa cidade. Então, você vai ali na Alvorada, naquela praça aí no final da Alvorada, lá em cima, no cantinho, o pessoal está reclamando as árvores muito altas, quando aqui um dia vai começar a dar parte elétrica ali, pode até causar acidente. Então, se estiver me ouvindo, gente, faça algo que possa melhorar o ambiente para a nossa população, não é verdade? Então, eu já não ia falar nada, mas, impedidamente, a gente acaba falando, né? Espero que vocês cheguem de exemplo para os nossos secretariados, que tomem conhecimento da que nós estamos falando, não só eu, mas todos os vereadores, que tomem uma posição e vai no prefeito, vê o que pode ser feito, porque a responsabilidade é dele mandar fazer, não é verdade? Então, o secretário vai escutar o que o prefeito fala, não é verdade? Então, acho que fica aqui um alerta, espero que nos tenham atendido, olhando o que nós estamos falando, porque nós queremos bem da nossa população, não é verdade? E a respeito do coronavírus, gente, se previne, se cuide, tá certo? Vocês que moram na periferia, procura sempre fazer as orientações que os médicos mandam, fazer as coisas com bastante segurança, para não ficar com a Covid e a Covid pega em vocês e possa trazer algo diferente, que é a obra em todas as famílias. Não há mais, quero agradecer a Deus mais um dia pela nossa sessão. Muito obrigado, senhor presidente, aos nobres colegas vereadores, e vamos em frente, que a vida continua. Um abraço a todos vocês, fica com Deus.